E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil, eu sou Humberto Pereira e Borderlands 3 mais uma vez se envolve em uma grande treta e dessa vez foi uma treta épica, literalmente, porque o seguinte, se vocês entrarem agora no site da Epic Games Store, na Epic Store, se vocês procurarem lá Borderlands 3, vocês não vão achar Borderlands 3 para comprar. Borderlands 3 foi removido da loja da Epic Games e a treta é o seguinte, parece que devido a todas essas confusões envolvendo essa exclusividade de 6 meses, que a loja da Epic Games acabou fechando junto com a Gearbox Software, o pessoal sabe disso, Borderlands 3, você só vai poder comprar no PC, nos primeiros 6 meses na loja da Epic Store. Isso deu o que falar, o pessoal ficou muito chateado. E aí a loja da Epic entrou em promoção, tá aqui, Epic Mega Sale, tá uma promoção gigantesca, E inclusive, jogos que ainda não foram lançados, ganharam um desconto de 10 dólares. E aí, meu amigo, a situação ficou complicada, porque o seguinte, parece que o pessoal da Gearbox Software, inclusive tem um tweet do próprio presidente da Gearbox Software, do Randy Pitchford, falando, olha, aproveite promoção na Epic Games, você pode economizar 10 dólares em Borderlands 3. Parece que eles acharam, olha, já que o pessoal tá chateado com essa exclusividade, vamos aproveitar essa promoção e durante essa promoção vamos dar um desconto de 10 dólares pra quem fizer a pré-venda. E parece que quem já tinha feito a pré-venda também ia ganhar esses 10 dólares de desconto. Parece que era a grande solução que eles tinham armado pra o pessoal parar de ficar reclamando com essa exclusividade de Borderlands 3. Só que aí, bum, esqueceram de conversar com a 2K, que é a empresa que publica Borderlands 3. Parece que a 2K falou, opa, nada disso, o jogo nem lançou, vocês já estão querendo dar desconto no jogo? Borderlands 3 vai vender, vai vender muito, não precisa dar desconto nenhum, depois a gente vê o que faz. E aí, simplesmente, o jogo ficou suspenso da loja da Epic Games. Provavelmente essa suspensão não vai durar muito tempo, provavelmente essa suspensão vai ser só até o fim dessa promoção, pra evitar dar mais problema, mas provavelmente não vai ter nenhum problema a mais, não vai ter, sabe, a Borderlands não vai ser removido permanentemente da loja da Epic Games. Parece que o acordo de 6 meses continua, tá valendo tudo, só que, pra esclarecer melhor as coisas, eles resolveram retirar o jogo da loja da Epic Games. Parece que de tanto, assim, parece que a situação já não vai bem, quanto pior fica, mais atrapalhação acontece. Então, é basicamente isso, a treta foi essa, parece que esqueceram de conversar com a 2K, essa estratégia que eles estavam montando pra tentar agradar os fãs, né? Faz sentido, porque tinha muita gente que realmente tava falando, olha, eu vou esperar sair na Steam pra comprar Borderlands 3. E, pô, você vai comprar um jogo do New York Borderlands, já na pré-venda, já tá saindo com desconto de 10 dólares, pô, vale a pena. Com certeza, eles iam conseguir mudar a opinião de muitas pessoas. E parece que quem conseguiu comprar nesse meio tempo, com esses 10 dólares de desconto, eles vão honrar esse desconto, mas... Daqui pra frente, o negócio tá suspenso. Mas, sim, parece que eles quiseram realmente fazer uma coisa em prol dos fãs, só que aí o negócio atrapalhou e ficou pior ainda. Porque o negócio já não tá fácil pra Borderlands 3, toda hora esse povo se mete em confusão. Mas, pessoal, era basicamente isso. Eu vi até gente falando que saiu da loja da Epic Games, então quer dizer que o acordo de 6 meses foi suspenso. Que, por isso, agora parece que vai ser lançado na Steam no mesmo período. Não, parece que não é nada disso, parece que só foi uma atrapalhada deles lá no meio do caminho. E depois, assim que acabar essa Epic Mega Sela, essa Mega Promoção dentro da loja da Epic Games, tudo volta ao normal. Mas é mais uma treta envolvendo o Borderlands 3. Valeu, pessoal, tudo bem, boa, aquele abraço, tchau, que é bom outro vídeo pra vocês, fui!